A Bela do Rio São Francisco E foi lá que eu aprendi esse jazz E hoje eu tô dando aula Para! Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois a tua sombra se quer em teu caminho Esquimam letras, mandaram esse coração Tem saudade, razão de chamar Para ligar o palácio Você se precisou Você tem um barão Trazado, te dar e te cheio O que é que vai virar Ai, minha, sua bondade está vazando o ar Em nome de mim, eu te confundo Seus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar se você me ocultar Eu não vou negar se você me ocultar Eu não vou negar se você me ocultar Quero em que eu te abençoar A vida dela se acerta Eu não vou negar se você me ocultar Quero em que eu te abençoar Eu não vou negar se você me ocultar 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 Não precisa ser feliz, ficando Só porque é o nosso amor Fiquei a sua grita! Fruta doce Fruto dos meus Gera-se uma vida Ai, ai, ai Sais só de todo e mundo Fiquei a sua grita measuring Fiquei a minha examined Ficai a sua grita Flip a mão Fiquei a sua grita shares unpubou No Choms clandera Não precisa ser feliz, não precisa ser feliz Fala de cristal e de amor eu vou ficar Sem saber se ver você é tudo o que eu posso fazer Manda o tempo pra provar, mas você pode se querer Fica sem ver se ver com mim E isso é tão natural, venta E volta toda a sua perdição Que eu encontrei quando te ouvir Assim, eu juro Nunca vou te magoar Eu quero seu sorriso pra mim Quero por mim apostar com você Sim, sim Eu quero seu olhar só pra mim Quero por mim apostar com você E pros meus amores, então Faço também o negócio pra te ver na avenida onde estou Quero por mim apostar com você é tudo o que eu posso fazer Eu quero seu sorriso pra mim apostar com você é tudo o que eu posso fazer Eu quero seu sorriso pra mim apostar com você é tudo o que eu posso fazer E eu quero seu sorriso pra mim apostar com você é tudo o que eu posso fazer Verdadeira viagem do meu dia a dia Não traguei em cima e salvei o seu coração Uma estrela via pra verdade Não traguei em cima e salvei o seu coração Total, diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Veja-me como nunca beijada com o que quer Toma-me como uma pedra preciosa de cristal Toma-me com a força de sabor Total, diz que sou sua menina, diz que sou seu carnaval Junta sua vida com o meu amor Não tem saída sobre sua dor Só quero estar contigo e ter você aqui Junta sua vida com o meu amor Não tem saída sobre sua dor Só quero estar contigo e ter você aqui E tá lá atrás Vosso, osso, osso, osso Um, dois, três Preparam pra sair desse jogo E tá lá atrás Eu sou, olha só o deficiado Aparecer E me baixar É aqui Ao vento de arremata É pra ter que ver Os direitos Sou a minha irmã Não é meu amor Não é meu amor Não é meu amor Não é meu amor Só a minha irmã É ela Lego a força Já vaiimer Ela valendo o buffer Ela valendo o inferno Então vai будут No också Tivo com você E voando bem arco Me abraça pelo espaço de instante Me corte com teu corpo e me dá A força pra viver E eu vou te ver Minha pequena Minha pequena Obrigada!